Passaram o cenário no pau, mas... Eu só pode ter sido, gente, o Norberto. O que é isso? Ô, Dódi, que cena é essa? Não disfarça, não. Você e o Norberto estão juntos nessa. Que junta do mordimento do Norberto aqui? Eu fico toda arrepiada. Eu acho que ela tá falando a verdade, Bel. Por que você acha isso, Miran? Olha só essa garota, olha pra ela, uma tremenda de uma bandida. Eu saí dessa vida, eu saí dessa vida de bandidagem desde que o Magno levou aquele tiro lá, que eu não quero mais saber disso, não, gente. Aqui, eu tava toda feliz aqui que o Magno tinha levantado lá do coma dele lá, daquela catatumba lá. Pô, agora vem vocês com essa história aí de paulão que foi deletado, pô. Eu não acredito em uma palavra que essa garota tá falando. Eu tô sendo sincera contigo. Aqui, eu tô te falando na sinceridade. Eu sou uma atriz, mas eu tô te falando na sinceridade. Eu quero viver minha vida, viver minha vida digna, fazer meus trabalhinhos. Aqui, o que que é? Então, eu vou te dizer um negócio aqui, tá? Eu te peço desculpa. Desculpa, Isabel, por tudo que a gente fizemos contigo. Eu não guardo mágoa no meu coração. Eu nunca fiz nada pra vocês. Não fez. Tu nunca fez. Isso aí é certo. Tu não fez. Tu não fez? Que mesmo ali, tudo que aconteceu lá com aqueles acidentes lá, foi culpa nossa. Que a gente que tentamos roubar o carro da tua irmã, que Deus a tenha. Tu não fez. Deus tá vendo tudo, Ele sabe. Ah, que bom. Que bom que você sabe também, né? E digo mais. Tu me desculpa. Tá? Aqui. Tu me desculpa. Tu me desculpa. Tu fala que me desculpa. Tu me desculpa, hein? Eu faço qualquer coisa pra compensar todas as perturbações que a gente fizemos tu passar. Tem uma coisa que você poderia fazer, sim. É, o quê? O quê? Pra falar, derrama. Derrama o que eu faço. Você poderia me ajudar a descobrir onde o Norberto tá escondido e poderia me ajudar a colocá-lo na cadeia. Ah, não. Que tá tudo fora de roda, eu creio.